O perfume Royal for Glory da Valentino Viegas é um dos perfumes mais sexy, sedutores e românticos que a gente pode encontrar aqui na perfumaria nacional. O Royal for Glory ele é inspirado no perfume Calan de Parfums de Marly, um perfume então para você utilizar durante as noites, em saídas ou festas ou baladas, é um perfume então que vai chamar muita atenção, um perfume muito gostoso e vai te diferenciar, porque para mim ele tem uma pegada diferente de qualquer outro tipo de perfume que você talvez já sentiu. Ele vai ter na abertura umas especiarias com pimenta preta, a laranja sanguínea sendo o carro-chefe dessa fragrância, trazendo sempre esse aspecto avermelhado juntamente com o limão siciliano, no corpo uma lavanda com flor de laranjeira, trazendo um frescor muito gostoso e depois ao fundo o âmbar, fava tonka, sândalo e musgo de carvalho, um perfumão, vale muito a pena conhecer. O perfume Wood Royale da Asa Parfums é um perfume amadeirado, delicioso, com cheiro da riqueza, inspirado no perfume Royal Wood Decreet de mais de R$4.000,00. Aqui, gente, esse perfume, ele para mim traz uma semelhança fácil de 95%, ele é muito parecido, é um perfume que vai trazer uma abertura mais fresca aí, de bergamota, limão e pimenta rosa. Depois no corpo, angélica, cardamomo, cedro e o gálbano e ao fundo, Wood, almíscar, incenso e madeiras nobres. Gente, então é um perfume que vai, então, como eu falei, abrir fresco, mas as madeiras vão tomar conta desse perfume, onde para mim a madeira de cedro, ela vai brilhar mais que o Wood. O Wood é só para dar um charme a mais, não é um perfume com Wood super forte, mas sim uma madeira perfeita, vale muito a pena você conhecer. O perfume Kifieli, para quem acompanha aqui no canal, sabe que é o meu perfume queridinho lá da Sacrato. É um perfume que eu gosto muito, aí já usei mais de 30ml desse perfume. Ele vai ter essa pegada, como o frasco já mostra, um verde clarinho. Gente, é um perfume que ele vai ter essa pegada verde, bem gostoso, bem confortável, tá? Mas nada bobinho, não é um perfume fraco, pelo contrário, ele tem uma excelente fixação, uma boa projeção. É um perfume, então, que vai trazer boas sensações com essa pegada verde, levemente amadeirada, tá? É onde ele vai trazer aí, como notas de saída, o zimbro com pimenta preta e mandarina, onde esse zimbro, ele vai ser muito gostoso, juntamente com o corpo que tem cipreste, o sândalo, vinho e cedro. E depois, ao fundo, uma mirra com musk. Um perfume super agradável para qualquer momento do dia. O perfume 28 de Brian Patterson. É um perfume, então, maravilhoso, com uma construção muito gostosa. Então, que é contratipo do Ombre Nômade de Louis Vuitton. Gente, inspirado num perfume de nicho caríssimo, mas com a sua perfeição aqui na forma de perfume. Gente, esse perfume vai ter uma pegada amadeirada, esfumaçada, muito gostosa, resinosa, para ser utilizada, então, durante a noite. Um perfume muito chique, muito elegante e bem nichado. Que perfume delicioso. Ele vai trazer como notas principais a nota de oud, com incenso, uma rosa com framboesa, o açafrão, o vidoeiro, o beijouim, a madeira de âmbar e um gerânio. Um perfume, então, que vai ter essa pegada muito gostosa. E você vai utilizar esse perfume, principalmente, aí, em noites de gala. Um perfumaço para você. O perfume de Patchouli Affair de L'Anvie é, para mim, um dos melhores perfumes de Patchouli que nós temos aí na perfumaria. Gente, isso aqui é uma joia muito preciosa. Para mim, um dos Patchouli mais gostosos. Eu sou apaixonado nessa fragrância. Um Patchouli que talvez você nunca sentiu com essas facetas muito gostosas. Para mim, muito fáceis, tá? É um perfume que vai ter aí, notas de topo, o Petit Grand, junto com mandarina e gengibre. Ou seja, uma abertura mais fresca, muito gostosa. Depois, notas de coração. Você vai ter o âmbar, o olíbano, o fava tonka e um floral. E depois, nas notas de base, você vai encontrar aí o Patchouli, que é a estrela desse perfume. O perfume, juntamente com as madeiras de cedro, vetiver, sândalo e depois um almíscar para dar um aconchego maior. Gente, um perfume para ser utilizado de manhã, de tarde ou de noite, em qualquer momento. O perfume Essence Oud de Lancôme é um perfume amadeirado, delicioso. É um perfume aí que vai ter uma similaridade muito grande com o perfume Santal 33 de Le Labo, que é um perfume super caro, um perfume de nicho. E aqui nós temos um perfume com um preço muito, mas muito acessível mesmo. É uma apresentação linda, um frasco muito bonito, com um degradê que vai do amarelo ao verde. Vem numa caixa muito bonita, já tenho resenha dele no canal. Esse perfume vai trazer aí com uma abertura uma nota de violeta com cardamomo, trazendo então um especiado, onde esse cardamomo aparece mais que a violeta. Depois, no coração, íris com âmbar, trazendo um atalcado levemente resinoso, mas o que brilha mesmo é a nota de base, onde o sandalo aqui é a parte mais evidente, juntamente com o cedro e um toque elegante de couro, um perfume delicioso. O novo lançamento de Lancôme, gente, esse perfume aqui, Deep Blue Spirit, é então o lançamento desse ano de 2023, um perfume masculino muito gostoso. Ele vai ter um aspecto frutado, levemente floral, almiscarado, que vai servir então para qualquer momento. Então, um perfume super versátil, um perfume para você utilizar de manhã, tarde, noite, ou mesmo no calor, no frio. Então, é aquele seu perfume para ser chamado de assinatura. Gente, esse perfume então, ele vai trazer uma abertura muito gostosa de mandarina, esse cítrico bem gostoso, uma mandarina muito tranquila. Depois, uma rosa, uma peônia, trazendo esse aspecto floral. E o damasco com pêssego, trazendo um aspecto frutado, levemente amarelado para a fragrância. E na base, bem bastante almiscar. Então, um perfume que vai trazer um conforto desse almiscar, perfumaço. O perfume Aaron, ou Aaron, da Sacrato, é uma obra-prima, um perfume na concentração parfum, ou seja, mais que eau de toilette, mais que eau de parfum, na concentração parfum. Esse perfume, gente, ele é um amadeirado aromático, que vai lembrar bastante o Dunhill Icon, um clássico da perfumaria, um perfume delicioso para ser utilizado como perfume assinatura. Para mim, ele é maravilhoso, gente. Ele vai ter como notas de saída a bergamota e a pimenta preta. Então, ele vai sair especiado já com essa pimenta. Depois, no corpo, o cardamomo, a lavanda e a sálvia. E nas notas do fundo, o vetiver, o musgo de carvalho e o couro. Gente, para mim, essa pimenta com essas especiarias aí de cardamomo, a sálvia, misturada então com essas madeiras e o couro, vai trazer toda a elegância para o seu perfume assinatura.